Fala pessoal que acompanha o meu canal Pena Livre Tô aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês É a minha criação de Tenebro do Amiduim Como vocês podem ver aqui, ó Tá dando certo Comprei pela internet um sem besouro E hoje a minha criação tá bem expandida aqui, ó Olha o tamanzinho do besouro Bem pequenininho E tá dando resultado Aqui embaixo tá cheio, ó Fora que eu tive que dividir a caixa E se você estiver interesse em saber Como é que eu tô fazendo Pra criar qual é o meu manejo Se inscreva no canal aí pra vocês terem acompanhado E aqui tem a tela Da média Que eu também crio Olha a quantidade Bastante, né É muito Vou dar uma pausa aqui pra tá mostrando vocês aí também Aquela fêmea de tisil Que tava com muda encroada Aí pessoal, aí é aquela fêmea de tisil Que tava com muda encroada Tava não, ainda tá É, eu não tô conseguindo fazer o processo Certo nela Tô dando a vitamina Mas Mas Creio eu que quando ela entrar na moda Vai voltar certinho agora Porque É, a vitamina Tenebra Tá tudo incertinho Segue o vídeo aí que eu vou tá mostrando agora A caixa de De tenebra do Do besouro médio Tá aí pessoal Aqui é a caixa do Do meus besouro médio Tem bastante aqui dentro Tá aí ó De vez em quando foge um pequenininho Aqui ó Aqui pequenininho Olha a diferença do Do pequenininho E do médio Fora que tem a gigante, né? Olha a diferença dos dois Deixa eu dar o zoom aqui Olha aí Diferença bem Bem nítida, né? Tá colocando aqui Na outra caixinha E tá aqui Aí ó Tem bastante Fora que já tem as pequenininhas Escondidão aqui Não sei se vai dar pra ver Tá bem pequenininha Tá aí Essa aqui é um pouquinho Da minha criação De tenebra Eu criava da Da gigante Mas Perdi o interesse dela Não tem um pássaro Que come daquela grande Eu tinha peixe Mas aí eu parei de criar Aí eu desisti de criar também Mas então Pessoal Só dando essa passadinha Pra mostrar mais ou menos Se você tiver interesse Como é que eu faço Pra ter esse manejo Se inscreva no canal aí Deixa o like E comenta Beleza? Que eu vou tá aí Fazendo No próximo vídeo aí Como é que Eu faço pra criar Beleza? Valeu Falou Tchau Tchau Tchau